Alexandre, você precisa ter paciência. A gente avalia bem o que você tá passando aqui dentro. Mas nós vamos te ajudar. O que é isso, rapaz? Que cara é essa? Diz alguma coisa? Alexandre, se você continuar magoado com a gente, é natural isso. Mas nós fizemos o que devia ser feito. Se você não tivesse obcecado com aquela sua ideia de fugir. Essa história era uma loucura, pegar um avião com a sua namorada. Se você tivesse nos escutado, talvez nós pudéssemos ter evitado o flagrante. Mas você não nos deixou te ajudar. Tava tudo errado, Alexandre. E entre você fugir e se entregar à polícia, é evidente que não tinha opção. Mas tá tudo caminhando bem, Alexandre. O advogado vai encontrar atenuantes. Fujam de mim quando eu sair daqui. Se eu não sair, é melhor tomar muito cuidado. Porque eu vou pegar os dois. Mesmo depois de morto. O galã voltou comendo fogo. Vai ver que a namoradinha dele não apareceu. O que foi? Quem veio? Dois inimigos. Olha, calma, calma, calma. A sua namorada vai aparecer, vai aparecer. Tô com tanto ódio. Tô com tanto ódio daqueles dois desgraçados. Os dois que me traíram. Olha, esquece essa raiva, cara. Taca o baco pra frente. Eu não vou esquecer nunca. Eu quero acabar com a raça daquela corda. Os dois. Eu vou destruir um por um. O que que tu vai fazer, meu irmão? Vai cortar os dois em pedacinhos. A morte é muito pouco pra eles. Eu te avisei que a nossa visita era inútil. O Alexandre piora cada dia que passa. Ainda mais no meio dessas feras. Tá cada vez mais violento. Mas uma coisa a gente tem de tranquilidade. A nossa consciência. Eu tô assustado, Théo. Eu nunca vi tanto ódio assim numa só pessoa. Principalmente naquela frase que o Alexandre disse. Que frase? Que ele vai se vingar da gente. Mesmo depois de morto. Maria! Marilho! Oi, tô aqui. Olha só. Eu trouxe pra essa riqueza. Vai, vem lá. Mamãe. A senhora mentiu pra Pia. Diz que eu botei o pai dela pra fora de casa. É, foi quase a mesma coisa. Não, senhora. Ele foi embora porque quis. E você queria o quê, Estela? Você mal olhava pra cara dele? Mamãe, eu tive os meus motivos. Você sabe disso muito bem. Agora eu quero que você conte a verdade pra Beatriz. Já contei. Mamãe. Presta atenção. Ele foi embora por livre e espontânea vontade. Eu não expulsei ninguém. Estela, você quer saber de uma coisa? Vamos lá o boi, vai. Mamãe, eu tô falando sério, mamãe. Pelo amor de Deus. Eu quero que a Bia saiba dos fatos exatamente como eles aconteceram. Pois então, conta pra ela. Ela gostava muito do pai e eu também. Porque o Ismael foi muito bonzinho pra mim. Ah, é. Eu acho que a senhora esqueceu, mamãe. A senhora esqueceu que ele era um aventureiro. A senhora esqueceu que até mulher me desafiando na porta da minha casa eu tive que aguentar. Se a senhora esqueceu, eu não esqueci, não. Ah, Deus do céu. Separar por causa de uma bobagem. Bobagem. O meu marido tem uma outra mulher a senhora chama de bobagem. Ele era um irresponsável, minha mãe. Gente, vocês estão brigando por quê? As ideias da tua irmã, né? Se eu fosse me separar por causa dos cachos do teu pai, não tinha vivido com ele nem dois anos. Papai? Como é que é? É, o papai sim, o papai sim. Mas eu, olha, mantive firme ali. Mantive na minha condição de esposa. E quem saiu ganhando? Quem? Hein? Eu. É. A senhora só esqueceu que eu não sou igual à senhora. Mamãe, os tempos mudaram. Gente, vamos esquecer esse papo e tomar um bom lanche. Vamos.